E aí gente boa Abrindo mais um motovlog aqui O novo canal aqui né Motoboy 14 vezes Cara a gente vai lá na ponta daquelas Lá na ponta mas a gente vai ali próximo daquelas serras ali ó Vocês estão vendo lá no fundo lá a serra? Muito que não dá pra mim dar um zoom aqui pra vocês Mas vamos pra lá com uma entrega aqui Então galera da 27km Eu vou receber 30 reais nessa entrega aqui Tô levando duas caixas de sapo de tênis Aí detalhe ó Vocês estão usando alguma coisa diferente aqui? Calma galera eu não troquei de moto não A minha moto tá com uns probleminhas lá O parceiro lá ele Passa aqui no Forma pra voltar pra trás Cara não É ruim eu gosto de pegar a corrida sentido que eu tô indo Aí voltar pra trás aí o cara olha lá que eu tô voltando Aí pode dar bronca entendeu? Então assim galera Vocês sabem que eu fiz o motor da moto agora recente Olha o cara enrolando aqui O cara tá descendo em bala Fodomizando o gasolina E aí vocês sabem que eu fiz o motor da moto recente Mas moto velha é complicado entendeu? E aí ela tá dando uns probleminhas Uma peça ela não tá aceitando a peça Alguma coisa assim Não tá encaixando E aí eu deixei lá pro parceiro refazer pra mim né E aí já viu o que ele consegue fazer Deixei a moto ontem lá Aí o outro passou o dia todo Ele não conseguiu pegar na moto E aí hoje Ele vai Eu já fui lá agora de manhã E ele já começou a desmontar ela entendeu? E aí o seguinte galera Aí ele falou assim Pô pra tu não ficar parado aí Pra eu te atrapalhar teu lado Eu vou te arrumar minha moto Aí ele cedeu essa moto aqui ó Ele tem essa broizinha aqui E ele tem mais uma crosser Só que a crosser é piseira né Aí só ele anda Que é pra fazer as forres dele lá pertinho né Pegar uma peça ali Resolver o negócio ali Mas essa daqui é toda documentada certinho E essa aqui ele tá vendendo Eu acho que é 12 mil Ele tá querendo ela aqui Tá muito top essa motinha aqui ó A única coisa que eu achei ruim nela aqui É que ela é KS né Pra quem não sabe é KS Olha aqui ó Xaxi no contramão Por isso eu pego uma da 99 aqui No mesmo sentido Piracuara, Pinhai né Aí ajuda E olha aí galera A Isabra aí nesse período aí ó Tá saindo essa em rosa E o Easy P amarelo agora Eu não sei se é cerejeira essa daí Mas muito bonita né Aquela ali que eu acho bonitona Essa dali ó É isso aí ó Parece que tá medo A árvore do seu Miyagi Pra você se catar Quero entrar na contramão Aí pois é Aí essa moto aqui Ela não tem freio a disco O freio dela é aquele Lona né Tanto dianteiro como traseiro é lona E freio a disco é melhor né galera E agora com freio ABS É melhor ainda né Então vai melhorando cada vez mais Então Você ficar com freio a de lona É muito Retroceder pra trás né Mas a botinha é boa cara A botinha é boa E outra Isso aqui dá pra trocar lá na frente O cara vai trocando Dá pra meter o freio a disco nela Aqui lá na frente Aqui é o terminal do Boqueirão Vim que o cara me bateu aqui Um dia desse Eu parei aqui pra olhar Como eu fiz aí O cara veio atrás Pum Bateu Eu e a dona Mas a gente tá Eu acho que o cara tava olhando O celular O Arigol velho Aí galera A gente vai cruzar aqui São José dos Pinhais E vai Agora A gente vai pra São José dos Pinhais Vai pegar Rui Barbosa ali E lá na frente eu entro na Ipiracuara Até o fim da Rui Barbosa Dá pra Uma entrada que já entra dentro Ipiracuara Entendeu Se eu for pelo GPS Ele me joga pelo contorno Eu ia rodar 30 e poucos quilômetros E por aqui deu 27 26 26 26 Então é isso aí galera Eu vou Vou dar um pausa aqui Pra não ficar vídeo logo Aí lá na frente a gente volta de novo Aí Vamos começar Fui Aí galera Esse aqui é o terminal novo Aqui do Terminal novo que fizeram aqui Aqui do São José dos Pinhais Na Rui Barbosa Foi inaugurado sábado agora Ficou top esse terminal aí Esse aqui é a Rui Barbosa Cara essa Rui Barbosa é como se ela fosse a grande circular em Manaus Ela pega desde ali da Perto ali do Ali do Do distrito né E vai até lá no Cidade de Deus Ali na ponta do Cidade de Deus ali Começando Então ela cruza ali Corta ali A grande circular Corta toda a zona leste Bem dizer né E essa aqui ela corta toda E o São José Pega ali da ponta do contorno E Vale aqui Corta 277 aqui Indo direto aí Aí é lá É Guatu P E P Só que aí eu vou por aqui Que é mais rápido Eu vou dar a volta ali no contorno Já pelo contorno O Márcio Bora ver Esses prédios aí O Márcio doido E aqui é 277 Essa 277 é aquela Que eu me acidente Que é a miserável A altura foi aqui Pra trás de mim De pé da Coca-Cola Onde o carro me bateu Mas vou dar um tempo aqui galera Que tá ventando demais Tá muito forte o vento aqui Depois a gente começa de novo Chegando aqui em Piracuara galera Eu já entrei em Piracuara já há um tempinho né Saindo mais da área rural Entrando aqui mais na área urbana né Entrando ali O caminhão vem ali ó Entrando aqui pra direita Tem uma represa Vem aí Mais lá pra frente É uma das nossas reservas de água Que abastece tanto aqui Aqui como Buritiba Pinhais Aqui pra quem procura Casas baratas pra comprar E aluguel barato Piracuara é uma opção hein Essa avenida Essa rodovia que eu tô aqui ó É a PR415 BR415 BR415 Conhecida como Leopoldo Jacomel João Leopoldo Jacomel Eu voltando aqui pra trás Posso ir direto Volta pra trás aqui Sentindo que eu tô indo Pra trás Pode ir direto pra bater lá No centro de Curitiba É só um retâmbio Vai vai A gente vai cruzar A cidade de Pinhais E vai entrar em Curitiba Os dois quatro se bate aí ó E de trás agoniado Entendendo pra passar pela direita Da frente Aqui só é ruim Uma coisa pra nós Que é entregador de De objeto aqui Que faz aplicativo de entrega Ou iFood Internet Pra cá em Piracuara Alguns cantos é ruim Deixa eu ver se é isso aqui Ai tuların Ai tupe Ai tupe Ai tupe Ai tupe Ai tupe Fala, amigão É lenha aí, né? É lenha aqui É tua mãe, é? Peraí que tem mais um aqui Pessoal que tu ia ficar sem o teu, é? É um pratinho pra ele Valeu, amigão Aí, galera, a brozinha Topzinha ela, hein? Aí eu botei ali meus, minhas capas aí pra protetor da mão, né? Tem um nomezinho pra isso aí, eu esqueço Agora bora esperar a volta, né? Deixa eu ver aqui, ó Ó, 30 reais essa corrida aqui, ó Vamos esperar a próxima agora aqui Se posicionar pra ali Aí se não der nada a gente desce pra Se não der nada a gente desce pra pinhar, entendeu? Só tô me atrapalhando aqui Porque aqui onde é o botão do pisca e do da buzina é investido Ah, não, quero... quero sair daqui Então assim, na minha moto, o... embaixo... embaixo assim, que embaixo é a buzina e em cima é o pisca Aí da hora que eu vou... passar... a seta com o pessoal que eu vou dobrar e eu aperto na buzina Então pra cá direto a gente vai pro... Direto a gente vai pro centro de... Piracuara, ó, 1% de Piracuara aqui, ó Tá tocando aquela lá Essa planta Teodoro aí Geralmente eu fico nessa região aqui do centro, ó Que é o centro Meu amigo Alex morava nessa rua aqui lá pra baixo virando pra direita Só que aí ele vendeu, ele foi embora pra Santa Catarina A mulher dele passou num outro concurso lá E aí ela pediu transferência pra lá Olha como as casas são grandes aqui, galera Piracuara, tá? Eu acabei pegando a corrida aqui no fundo Já aperto... já tô no limite de 4 barras aqui Aqui a planta Teodoro Planta Teodoro Ou é Teodoro É dele, Teodoro Olha aí o tamanho das casas aí, como é que é Tem muita casazinha bacana assim Tanto pra vender como pra alugar bacana Com preços... Preços bacanas pra vocês assim, entendeu? E aí, galera Essa corrida aqui eu vou cruzar aqui Eu vou lá pro lado do SIC, mano Tu é doida Passou do lado pra direita aqui e já ia pra 4 barras Tô bem pertinho de 4 barras Aí... vamos lá, né, cara? Peças a Deus, essa corrida aqui deu 40, você é... Acabei 40 aqui, vamos Eu vou ver se eu consigo tirar aqui pra... Alguma coisa Mas eu acho meio impossível Já que tá meio esquisito aqui, ó Deixa eu ver se dá pra tirar alguma coisa aqui, né? Que óbvio que não dá, cara Não tem como, não A gente tá querendo que eu pegue a 277 Ah, ele quer que eu vire ali e pegue a 277 É, vai ser isso aí, ó Então, galera Um casinho bom pra quem quer casa Ah, não quero morar em apartamento, ó Piracuara Piracuara aqui é difícil pra gente tu ver prédio É mais a condomínia Tá que eu saí errado Ah, não, tô certo aqui Ah, galera Aqui tem uma... Eu acho que aqui é um... Uma vila Tipo um centro histórico aqui, ó Aí, tanto é que eles preservaram a fachada das casas de antigamente, dos comércios Já mostrar pra vocês aqui É igual como tem lá em Manaus, ó Teve um tempo aí que eles restauraram tudo aqui, aquelas fachadas dos comércios Olha aí, ó Isso aqui é um, ó Ó, 1955 Foi construído Olha aqui, ó Aqui é outro Essa área aqui é um centro histórico Aqui, olha aqui, ó Os comércios aqui, ó Bonitinho, né, cara? Aí aqui já mudou, né? Então eles estão... É... Preservando ali aquela área ali, ó Essa área aqui também, ó Aqui também, ó Acho que ali que é um museu Museu da Via Terra que eu falei pra vocês Olha aí, ó A fachadinha aí, ó Quase que liga por aqui o museu, cara E dá pra você vir aqui e conhecer um pouco da história aqui, tá? Aí é bem aí, o pessoal tá passando devagar aí, é a linha do trem, ó Iraquara e aqui em 4 barras Tem muita coisinha assim pra visitar, assim pra quem gosta de fazer turismo, né? Conhecer a história Tem muito aqui, cara Tem um programa aqui que é o Plug E é dia de sábado, se não me engano É dia de sábado Aí eles fazem muito isso daí Falando de história de algumas cidadezinhas Olha aí, ó Parque das Águas Parque das Águas é lá na frente, já em Pinhais Ele tá falando que é lá em frente Eu falei pra vocês verem que aqui é um retão Já sai lá em... Como é que se diz? Em Curitiba, né? Vai bater em Curitiba Tá mandando eu pegar 116 ali Só que eu vou diminuir, ó Tá dando 39 pontos aqui Quando eu vou chegar bem ali, eu vou mostrar pra vocês como eu vou diminuir Ah, eu acho que é aí o museu, ó Bem legalzinho o negócio aqui, cara Então, beleza, galera Eu vou dar um tempo aqui Que eu já mostrei essa área aqui pra vocês Aqui lá na frente a gente conversa de novo, beleza? Agora eu fui sair, engatou a GoPro Ela arrancou daqui Quase caiu no chão, cara Ficou só, cara Ainda tô meio enrolado pra sair nessa moto aqui Que o costume da minha é lá, pô Aí eu fui sair Aí eu abati a cabeça assim Ela encostou aqui no retrovisor e arrancou Cachorro que vai atravessar na faixa Ou não Falou, depois a gente volta aí Aí galera Valeu pra vocês aqui, ó Que eu vou tentar reduzir, ó Por isso que a gente tem que... É bom a gente conhecer um pouco a cidade, né? Aí cidade É... Ele tá mandando eu fazer o contorno ali em cima E pegar o sentido onde aquela carreta tá aí lá em cima Aí eu vou pro lá pra esquerda E lá na frente eu pego a 277 Aí tá dando aqui, ó 35 quilômetros Bora, bora refazer aqui, ó Só que eu vou direto Porque eu falei pra vocês que aqui todo tempo direto Vai bater lá no centro de Curitiba, né? Ó 35 km tá dando aqui, ó 35 Ele vai recalcular agora Mas ele tá recalculando pra eu ir e voltar por aqui, ó Fazer o retorno e voltar por aí, ó Eu não quero voltar por aí Ó 32 km, 35 3 km era só aqui nesse contorno 3 km era só no contorno aí, galera Entendeu? Ó Eu ia vir pra cá e depois descer pra ali, ó Ainda tá marcando errado Que ele tá marcando... E quando chegar lá na frente, ó Pra evitar a tranta Ele quer que eu faça uma quebrada pra direita, ó Então eu acho que eu quebro aí mais uns 2 ou 3 km Eu vou seguir reto Que é só subir a esconda de Guarapuava ali Entendeu, galera? Como eu falei pra vocês aqui, ó Aqui é PR-415 O nome dela é Leopoldo Jacomel Aí no centro de Piracuara Eu vou bater lá no centro de Curitiba, ó Chega marcando na frente, eu volto pra lá com vocês aí Ó Ainda tô em Piracuara, tá? Vem aí em 415 Agora a gente vai chegar aqui no limite Piracuara que eu consigo Piais Piracuara e Piais Já passou do limite ali Ele já passou e eu não vi, cara Aqui, ó O Elton Entrou em raiz dessa ponte aí Aqui é o parque das águas, ó Vai que era esse parque aqui, ó Ou arrancaram a placa ali do limite Que eu não vi, cara Ó, o pessoal vem pra pescar aí, ó Pode pescar, pode caminhar Esse parque aqui é bem bacana pra quem gosta de fazer exercício Aqui já é Pinhais, tá, galera? E aqui só seguir reto, a gente sai de Pinhais e entra em Curitiba Ó, pra quem é cadeirante Aqui tem dificuldade pra tá caminhando muito Subir ladeira, descer ladeira Pinhais é uma ótima opção, tá, galera? Pinhais é uma cidade bem, ó Pinhais é aquela rique alta Mas a Pinhais lá vai muito pra cá, assim, ó E é plano assim como você tá vendo aqui, ó É plano demais aqui Por exemplo, pra quem é cadeirante Pinhais aqui é top Olha aí, ó E também tem casa muito grande aqui em Pinhais As casas são grandes De aluguel, mas em conta também Agora que eu chegar em Pinhais ali Mais pra perto de Curitiba Aí já fica mais caro os aluguel Já tem vídeo aqui no canal Aqui de Pinhais, da cidade de Pinhais, tá? Já viu o Alex aí que tava rodando aí Falou um pouco de Pinhais Que também ele morou em Pinhais, gente Aqui é um viaduto, né? Ó, como ela é vindo, bem planilão Bem planilãozão, ó Aí o carro eu fui, a gente pôr trade ali Do lado ali, onde tem uns eventos show Ó, é bem planilãozão aqui, ó Aí as pôr trade Aí é quando tem aquele showzão grande Vem tacar, ó, galera Aí é quando a gente sai de Pinhais de novo Da outra extrema lá e eu chamo vocês Aí, galera Tamo chegando aqui já no limite, ó Pode seguir direto Meu ponto Jacamel PR-415 Aí quando a gente atravessar o limite aí Se a gente entrar aqui em Curitiba Aí ela já vira vítima do Ferreira do Amaral Aí esses bairros aqui já são mais carinho, ó Que esse dinheiro de aluguel Já tá bem colado aqui, ó Mas aqui na frente é o Jockey Aí na frente é o Jockey Uh, Jockey Plaza Shop Jockey Plaza Shop Jockey em Pinhais Eu acho que não tem Jockey, eu não vi nenhum Jockey em Pinhais Aí o Jockey em Pinhais Aqui eu tive que atender o telefone Vero o pessoal da administradura lá do Panaminha Aí, galera Eu passei rápido ali Eu acho que a gente já passou Não sei se é ali ou é aqui o limite Já vejo pra vocês aí É por isso que ele tava mandando eu cortar por ali, entendeu Porque tá em obra aqui Aí tá assim, garrafadão, ó Hoje eu tô com o capacete no braço aqui, tá Capacete reserva Pra mim é ruim, assim, andar com o capacete reserva aqui no braço, entendeu E aí, galera Aqui já é, já é o Victor Ferreira do Amaral Onde eu falei era o limite ali de Pinhais e Curitiba, né Aí aqui eles são, eu acho que eles estão fazendo aquela canaleta do, do, do O Expresso Vai vir até aqui a canaleta de lá pra cá Puxa vida Que essa era pra eu ter pegado de ali Que eu esqueci dessa obra aqui Que eu quase não ando pra esse rumo daqui Tá enrolando Eita nóis Depois eu voltei com vocês aí O negócio aqui tá punk, galera E o cara do carro, tu percebe, pô? Aí eles afastam pra moto passar, mas eu acho que fico desatento Ó, aquele Quig ali, ó O carro estreitinho aí Ele fica lá Morgando no meio da Da faixa, podendo abrir pra gente passar, ó O cara fica no celular lá O cara ficou no celular lá Do, do Quig lá E parou Ficou parado, avestado, olhando pro celular Aí o Shopping Jóquia Ó, tá mexendo no celular de novo Aí o Plaza Jóquia Jóquia e Plaza, eu falo investido, né? Aí os caras tinham mais árvores aqui no meio Eles tiveram que tirar pra fazer, fazer essa obra aí Aí os caras reclamando porque tiraram as árvores Mas, pô Aí os caras estavam reclamando também No caso do trânsito Aí o pessoal não se decide o que é reclamar, né? Sendo que Tinha que ter tirado pra poder fazer aí a canaleta, né? É claro que os caras vão replantar a árvore aí de novo, né? Vai ficar a árvore de novo aí plantada aí Pra, futuramente vai ficar grande aí Olha o estádio do Pinheirão aí, ó Abandonado Agora vai, tá voltando aí o Paraná, tá? O Paraná tá subindo, tá subindo Aí aqui eu tô torcendo pro tipo do Paraná agora Aí o pessoal pergunta se eu sou atlético ou se eu sou coxa Sou Paraná O Paraná é meu time aqui O cara não tá nem no Brasileirão, tá não Mas é o time que Me simpatizei com ele Gostei do jeito da torcida do Paraná Muito top A torcida do Atlético e do Concha Que só vem pindo uma porrada, pô Acho que é ruim isso aí, pô Quer assistir o jogo aí É confusão toda hora Aí a 116 aí em cima, a linha verde Estão ampliando aqui Essa obra aqui já tá um tempinho aí Parada Eu acho que ela tá parada Pois é, galera Essa aqui é a Vicky Ferreira do Amaral Se eu voltar pra trás agora Eu vou bater lá no Cicci de Piracuara É uma árvore dessa aqui Que tinha lá É engraçado Olha aí, no inverno Caiu a folha todinha nela aí No verão, aqui tu não vê No verão, na primavera Tu não vê sol aqui Porque tá cheio de folha Ela faz a sombra aqui Daqui o tempo a minha rua Vai tá com essas árvores aí também Que eles plantaram pra lá também Falou, galera Tem que formar o voto aí Vem aqui, meu amigo Vamos fazer as contas Vai gastando dinheiro Com combustível e pneu Dizendo tá caro, tá caro Uber Promo e o Poupa Chamando pra mim É um tapa na minha cara Eu não rodo mais na Uber Promo e nem Poupa Pois é coisa de louco Que não dá lucro Estressado, cansado Trabalhando de graça Sem ganhar nem um centavo Não rodo mais na Uber Promo e nem Poupa Pois é coisa de louco Que não dá lucro Estressado, cansado Trabalhando de graça Sem ganhar nem um centavo Todo bichado Todo quebradinho Tô todo bichado Tô tudo la Berry Tô todo bichado Tô où Tô o Eu Obrigado.